Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa Fera! Motel Massa Fera! Hotel! Respeito nesse recinto! Hotel! Galera, esse jogo é o jogo que eu mais gosto de fazer. Ferrar todo mundo, né? Desafio de casa! Só que dessa vez vamos testar um diferente. Não vai ser com torta, vai ser com ovo. Nossa, mancada, né? Ovo! Vocês estão preparados? Estamos bem planados. Dessa vez eu vou sair limpo. Ele acha, né? Ele tá falando isso faz meia hora. A regra é o seguinte. Pergunta pro Alex, você tem que responder. Se você acertar, você me dá uma tortada. Se você errar, eu te dou uma tortada. Tortada não, ovada. E vai indo uma em uma. Aí pergunta pro Alex, se você acertar, você me dá ovada. Se você errar, eu te dou ovada. Estão preparados? Estamos. Galerinha, já vamos começar esse vídeo aí dando joinha, comentando, cutucando. Eu faço isso com muito amor e carinho pra vocês. E tem vídeo lá no canal dos dois. Do Alex que a gente gravou. Vamos conferir. Depois a gente vai gravar o umpo dela também. Vamos gravar. Porque eu preciso tirar as teias de aranha do canal. É isso aí, galera. Do Alex já tem lá. Vai lá, vai no canal dos dois. Vamos começar o desafio. Quem começa? Eu começo, vai. Você começa? Respondendo. Ou perguntando. Respondendo dela. Tá. Ah, então eu começo. Não quero começar. A cidade que a Flavinha quer conhecer. O que ela quer conhecer? Posso dar uma de novo. Não! Cuidado. Ô, Flávia, cala a boca. Na verdade? Eu vou falar o que eu acho. Para. Nova York. Para. A gente vai no Natal. Que dão ovada nele. Quem que dá? Sou eu que dou ovada nele? Nossa. Eu vou tentar sair de perto. É? Na cabeça? Morne. Espirra em mim. Espirra em mim. Espirra em mim. Espirra em mim. Ai, filha da... Ele deu tipo um tapo na cabeça. Não, não foi. Só foi ele. Você usava, amor. Você vomitou, Matheus. Vai ter troco. Vai ter troco. Alex. O meu cabelo tá tão bom, né? Ele vai causar. Ai, que raiva. Ele tá gelado. Nossa, Mark. Ele jurou. Onde que é a próxima tatuagem que o Alex quer fazer? Ele quer fechar o braço. Ele quer terminar o braço. O meu cabelo ajuda. Não vai mordar o vada dele. Que delicinha. Ai, que dó. A gente se torna. E será? Ai, que dó. Tá duro. Tem que bater a mim. Ai, vai. Ai, vai. Ai. Pra que que eu fazer? Não, mais lindo que ele Tamo um massacre com o Matheus, coitada Você tá fudido agora, Alex No México, o canal é errado Quantos filhos ela quer ter? Quantos filhos ela quer ter? Ou eu quero ter? Ela É que Para 3 Ai, amor Será que ele acertou? Olha esse cabelinho de Justin Bieber Mor, a gente chegou a um acordo que ia ser 4 Não, mas eu queria 4 4 é muito É, eu tinha colocado 3, já paguei e coloquei 4 Droga Você lembra o que você fez em mim? Muita força Você quer olhar? Ai, neném Dá tchau botar franjinha Ai, vai doer Ai, agora Nossa, tinha colocado 3 Chateada Nossa, ele fez isso no toque Tipo, mano Já tá loiro mesmo, ele nem mudou nada Tá mais bonitinho Flavinha Ai, tem que ser cabelinho bonitinho hoje Quantos anos o Alex fez amor pela primeira vez? Ai, eu sei essa 13 ou 14? 14? Ih, acertou Ela falou 13 14 13 ou 14? Não, eu falei 13 ou 14 Eu falei 13 ou 14 Eu menti, você já se mexeu 14 É Toma amor, bate na cabeça dele Bate na cabeça Descolta amor, vai Vai, vai, vai Ai, é Morris, no topetinho O topetinho dele, ó É mais bonito agora do que ela Filha da... Parecendo um gatinho quando nasce Alex tá fodido agora Tá preparado? Saiu da placenta da mamãe Ai, seus ridículos Qual é a girl crush da tua namorada? Girl crush? A garota que ela se inspira, né? Se inspira ou gosta? Os dois Ixi, amor Tem... Dara Que... Para Ah... Taylor Ah! Mas tu acertou Eu errei porque ela ficou triste Amor, eu tava entre Taylor e Avery Aí eu coloquei a Avery A mais difícil Não, não é a mais difícil Eu sempre falo Taylor e Avery Como que você falou do meu mesmo? Que nasceu o... Por quê? A placenta Vai lá Vai lá Debaixo pra cima Ele vai fazer Nossa, veio até... Ai, nossa Vai deixar um galo na minha cabeça Vocês ouviram o barulho e fez... Nossa, 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 mano Isso tem que ser bem forte Nossa, ele apertou, né? Nossa, mano Ele veio assim no meu Eu vou continuar assim, ó Charme, ó Elegante O cabelo de homem é muito fácil de secar Ah, não, gente Você não vai sair limpa, Clávia Não, para Não vem porque eu tô encerrada, não Clávia, você não vai sair limpa O cabelo de homem é muito fácil Clávia Qual que é a comida preferida do Alex? Hambúrguer, óbvio Mas... Ahhhh Acertou Ele falou tipo Quer comer fora hambúrguer Aí eu falo Não, outra coisa não Hambúrguer Não, hambúrguer Ele sai da PPP pra ir na TV Ô, só dois dois ferrou, hein? Comer o hambúrguer Será que eu vai sair limpa? Ai, gente Só, nossa Vai, amor Pega um baixo na cabeça dele Ai, eu... Que tome, Igor Tem que bater forte Vocês viram, né, gente? Ai, tia, tá doendo Ai, caiu, já foi Olha aqui Põe um replay aí Galerinha, última pergunta Deixa o like, comenta, cutuca Mano Ela saiu limpa, então? Tá, acaba Falta a última pergunta pra cada Então a última pergunta dela Erra, Alex Vai, vai, vai Vai, vai, vai Erra, erra Erra, erra Alex, quantos anos Ela perdeu o bebê? O bebê? É Vixi Uuuu Ih, amor Não sei É assim Um... Bebê? Ah, vai Treze Ahhhh Quantos anos perdeu o bebê? Quatorze Caramba, velho Eu não sabia Nossa, já te falei isso Isso aqui é aonde? Aqui ou na frente ou na frente? Aqui mesmo Ai, melhor Eu já tomei desovada Ai, ai Hidratação aqui ó Galerinha, a última pergunta Ela vai se sujar Tá preparada, Flavinha? Qual a cidade preferida do Alex? Los Angeles Nossa, ela vai sair linda Óbvio, mano Mano, é que eu falo muito pra ela essas coisas A gente conversa muito Você fez a pergunta pra ela mais fácil Posso mudar a pergunta então? Não Não, claro que não Ai, que raiva Galera, assina o canal Cometa, comenta Ai, que raiva Viva Hidratação Você foi a primeira pessoa que saiu Uh, uh, uh Ae, cheguei esse no prêmio Pessoal, bom monte de like ai Tchau